Então, gente, tudo bem? Bom dia. Nós hoje estamos começando mais um vlog pra vocês, tá? Esse é o primeiro vídeo de almoço da Dani, que tá aqui em São Paulo, na casa da mãe dela, da tia Alina, né? E Dani já tá aqui hoje. Dá um bom dia pessoal aí, gente. Oi, amigas e amigos, tudo bem? Eu tô com essa mesma blusa, alguns vlogs aí, mas tá limpa, tá bom? Existe máquina pra lavar. É porque, gente, como eu trouxe pouca roupa... E onde foi a morte, Dani? A morte da que tá... Não tá dando pra ver muito, não. Melhorou. Só tá bem pouquinha. Eu falei meu vídeo aí. Mas eu tô usando a mesa, né, gente? Tem que ir lavando e usando, lavando e usando, tá? Não repara isso, tá bom? Minha roupa ficou tudo na Bahia, a maioria, ficou muito pouca. É. E eu já fui no mercado ali, comprei algumas coisas que tava precisando, né? E vamos fazer agora o almoço, né? Ah, é. Hoje eu vou fazer o almoço porque... Eu vou ajudando o outro, né? Minha mãe tá lavando roupa. Agora eu tô dando banalari. Aí eu passei um pano aqui no chão, tudo. Um chão. Uma escada. Vou fazer uma comida, um bife. Vocês podem aguardar, dá ou vai? E o Dani tá aqui também, gente? É o jeito bom, não sei. É o pai da Dani, viu, gente? Quem não conhece, ele não é o pai da Dani. Beleza. Vai trabalhar, porque eu vou colocar todo mundo pra trabalhar nessa casa. Vai, vai, vai. Guardar as coisas, né, pai? Claro, porque é bom. Porque eles sabem o lugar certo aí, o meu armário. E aí, vamos vir cá pra vocês verem. Olha que bife bonito, gente. Agora me mandou cortar em bife. Tá bonito. Contra filé. Contra filé. Lá na Bahia chama lombo de agulha, né? Tá muito bonito, ó. Então, vamos ver se você precisa fazer arroz, acho que feijão já tem. Uma coisa bem simples pra gente almoçar rapidão. Então vem com a gente. Então, você já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal e comenta no vídeo. Vai deixar muito, muito, muito like, viu? E aí, Dani? Tá fazendo a gente tá com cara de mais feliz, hein? Eu? Eu tô percebendo na gravação aqui. Ah, eu tô. Eu tô feliz, gente. Eu tô um pouco, assim, eu tô um pouco, né, cansada? Tipo, assim, preocupada porque a gente tá procurando casa ainda e tudo mais. Eu quero logo que passe essa fase, assim, sabe? Mas, fora isso, assim, nossa, eu tô muito feliz. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu também, acho. Graças a Deus, na verdade, nós dois estamos felizes, né? E eu acredito que a Lari também, né, de estar aqui. Ela não conhece, mas vai continuar, vai passar a conhecer aqui, né? É, ela tá mal feliz. Hoje eu brinco. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Tô feliz que minha neta e minha filha e meu gênero tá aqui. Olha, todo mundo. Graças a Deus, tá tudo de volta. Ô, Tória. O Lari tá feliz, tá vendo? Eu também só a vocês, meu. Grande beijo pra vocês. Eita. Manda beijo, Lari. Manda beijo, Lari. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar um almoço, né? A gente vai preparar aqui agora. Eu vou estar gravando ela, tá? É isso aí. Vamos lá, Dany? Bora, gente. Vem cá. Agora, esse bicho tá bonito, pessoal. Na verdade, nossa, que bicho são. Muita gente, eu sei que não gosta aqui de nova carne, mas, gente, é costume. Comendo eu não consigo ficar sem lavar, é bem raro, né? Eu ia te falar de tirar proteína da carne, né? Já comi carne sem lavar no churrasco. No churrasco ou outro, mas, assim, eu prefiro lavar. Então eu vou pegar um tanto bom, vou temperar. Porque, assim, já fica pro almoço e pra janta, entendeu? E isso tudo temperadinho, na hora de comer, sai a ficar. Deixa eu ver, eu não vou fazer muito porque amanhã vai ter outra coisa já, né? E assim, já fica pro almoço. Pra temperar, eu vou colocar um pouco de vinagre. Eu gosto mais de vinagre de álcool, mas aqui não tem. Então a gente coloca só um pouquinho de vinagre de maçã mesmo. Bem pouquinho, gente, coloquei. Aí vem alho, ó. Coloca um tanto bom pra poder pegar bastante tempero. Aí a gente coloca... Hum, cominho cheiroso, viu? Cominho. Tem pimenta, mãe, esse cominho? Tem. Tem pimenta, a mãe gosta de comer com pimenta. Não é pimenta não, menina, é peimenta. Pimenta. Então eu vou passar. Coloral. Coloral tem que ter pra dar uma cor, né? Bonita. Eu acho que o cominho dá pouco, porque como é muito, muita carne, vou colocar mais um pouquinho. Um pacotinho desse salzão de carne. Sal. Então, gente, a Dani vai fazer o macarrão, ela já colocou água aqui no fogo, né? Gente, agora eu já coloquei a panela aqui pra poder ficar o bife. Aqui o macarrão também, ó. Tá cozinhando. A água parou de ferver, daqui a pouco voltou a ferver. Aí eu vou colocar só um pouco de óleo. Esse bife, ó, tá muito bonito, viu? Já pedi pra cortar. Que carne que é mesmo? Essa? É contra filé. Contra filé. Vamos esperar cortar, é... Vamos esperar esquentar bastante o óleo, tá? Pra poder a gente colocar. E o bife já tá fritando aqui, gente. Tô quase bom já. Da hora, né? Eu vou tirar, porque... Vou colocar o outro. Vai aqui na panela. Vou pegar o que eu quiser. Vai lá. A gente vai colocar manteiga. Tá cozinhando a alho, amiga. Eu já coloco também, gente. Vem de partinhas que vocês verem. Ó. O alho. O alho eu vou poder quitar. Hoje eu não vou colocar pimentão, não. Porque não tem, viu? Acabou. Mas eu vou colocar pimentão mesmo. De colorau, ó. Dá aquela cor especial, né? Claro. Eu vou tacar só um pouquinho de água. Bem pouquinho. Só uma gotinha. Só pra dizer que colocou mesmo. O tomate. Eu não quero que ele explita muito. Pra não desmanchar e virar o molho. Eu quero que ele explique os pedacinhos, tá? Deixa eu colocar o tomate. Tempero a gosto agora, né? Ó. Um pouquinho de cominho. Um pouquinho de fadão. Agora, ó. Tá vendo que tem uns pedacinhos aí no tomate? Gente, antes de acabar, eu coloco o coentro. Muito rápido, né, gente? Vou desligar a carne aqui que eu vou tirar a carne. Aí, ó. Misturar aqui tudo. Eu gosto de cozinhar. Gente, acho que a Dani tem que entrar com o Masterchef, hein? Vocês acham? Manda lá um e-mail pro Masterchef. Convida a Dani Lima. É, não parece. Só só vou poder perder, porque, meu filho, só tem gente que sabe cozinhar. Tá destruído já, né, Dani? É. Você fazer só o básico do básico. Agora vou provar que vai estar bom de sal. Ó a Lari brincando deitada no chão. Pegou as coisas do armário, né, senhorita? Ai, ó. Gente, terminei de fazer o almoço. Aqui ficou bife maravilhoso. Olha isso que delícia. Super suculento, com cebola. Tá muito gostoso. Aí tinha arroz, né, de ontem. Tô esquentando. Feijãozinho também tá aqui fervendo. E o macarrão, né, gente? Que vocês já viram. É, parece que tem salada. Que eu vi aqui na vasilha. Deixa eu ver aqui, tenho certeza. Acho que é essa vasilha aqui. Deixa eu ver se tá bom ainda, né, pra poder temperar, pra gente almoçar. Aí, ó, tem. Temperar a saladinha. E pronto, tá pronto o nosso almoço, tá? Almoço simples, porém muito gostoso, gente. Nossa. E vocês, migas, vem pra cá todo mundo almoçar com a gente, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal também. Né, antes de vir. Porque só pode entrar aqui se você deixar o seu like e se inscrever no canal, Suzana. Agora, sério, eu vou... cuidar aqui, terminar a fase esquentada ali. Aí, depois eu volto. Aqui já mostrei assim, ó, mas ó, vou comer de novo. Bife, arroz. Eita, a gente não falta aí, irmão. De cima. Agora aqui, macarrão, feijão. Gente, agora vamos almoçar com a peria salada. Ó, saladinha. E ali tá o suco que o Guiú fez, tá? Lari já almoçou? Não pode almoçar, vai. Almoço agora. Vai. Meu irmão tá almoçando. Minha irmã vai comer também. Não, pode ir com, Rafael. Meu outro irmão chegou pra laver meu outro irmão ali, ó, Rafael. Vamos almoçar, Rafa. Não vai misturar de nada. Vamos, Rafa. E é isso, agora eu vou comer também. Vem, você tá vindo, tá cá? Olha, comida maravilhosa que a Daniela Lima fez. Vamos almoçar, gente? Vocês aceitam? Conversar com a gente aqui que a gente vai almoçar agora, viu? Deus abençoe vocês aí nas suas casas. Não deixar faltar o pão de cada dia pra todos, viu? Tudo de bom pra vocês. Um beijo, eu amo vocês. Fica com Deus. Eu vou almoçar. Bip gostoso que a Daniela fez, olha, bem temperadinho, ó. Tá um delícia o macarrão, tudo gostoso. Eu amei. Mãe, ó. Tá servindo? Tá bom? Meu irmão já acabou, já. Já foi, gente. Muito bom. O Rafa não quer que ele já almoçou. Já almoçei já. Meu pai tá almoçando aqui, agora vai ser eu também, Aline. Lari já almoçou, você tá bagunçando tudo. Sim. E aí, pai? Tá bom? Ó, parabéns, Daniela. Tá gostoso. O bifo, ó. Pelo bom. Aí sim. Parabéns. Bom, gente, agora tá de noite já. Tomamos banho e tudo mais. Ó, todo mundo aqui, meu irmão. Dá oi, gente. Oi. Aqui a minha cunhada, Cleide. Oi, gente. Meu pai, Aline, boa, deitado. Oi, pessoal, beleza? O Job. Oi, pessoal. Minha mãe, minha tia. É o Pedro, lindo. Dá oi, Pedro. Fala oi. Lindo. A Lari, o Gu, chamava minha mãe. Todo mundo. Agora eu vou lá comprar uma pizza de novo com o pessoal aqui, ó. Né? Uma melhor pizzaria. Uma das melhores, né? Gente, é que tem tanto lugar que faz pizza gostosa que a gente fica tem medo. Mas, então, eu vou lá agora. Eu vou plantar um pouquinho, só um pouquinho de casa pra levar vocês com a gente. Bora? Chegou a pizza. Olha! Refrigerante. Só pode ser limão, senhor. Chegou a pizza. Oi, Lari. Não, você é louco, gente. Olha, não. Aqui não caiu, senhor. Deixa eu ver a coisa que eu filmou. Chegamos. Agora vamos comer a pizza. Deixa eu só curiar aqui com vocês. Nossa, menina. Olha isso. Olha que delícia, gente. Tá de calabresa bem recheada, hein? Nossa. Tava gostoso? Não, não apareceu pras meninas. Tava bom? Tava boa? Acho que eu me ia trazer o fogo com o que tava tomando banho. Tava beleza, muito boa. Essa pizza a gente recomenda pras pessoas. Muito bom, hein, gente? Parabéns. E o Cleiton? Tava ótimo aqui, ó. Sobrou. Aí, ó. Comeu tudo, mano. Olha as duas. Sobrou, foi helada. Não sobrou. Não sobrou, não. Nem gastou. Não come aqui no pé. Nem, ô, que pena. E o Jovem, gostou? Foi tão bom que nem sobrou. Nossa, gente. É sério. Muito bom mesmo. A Lari tá ali e você, Lari? Ela comeu e... A Lari comeu e tá tomando mama dele. A gente chamou até o Cristiano, porque o Roberto... Veracruz, né? O Cristiano não veio mais a roda, a gente mandou ele buscar ela e foi e não voltou. Sumiu o Cristiano. Aí tu sobrou, Cristiano, ó. É. Já ela. O Cristiano é meu irmão que ela tá falando. Meu irmão. Meu pai, minha tia, esse aqui, Cicina, Cleit. É o Rafael, né, meu irmão? É que chama o Cristiano, né? É, Cristiano. Então, agora eu vou ficar aqui conversando com o pessoal, mexer um pouco no celular, né? Dar um coraçãozinho lá nos comentários, responder comentário pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa muito like também, se inscreve aqui embaixo no canal. Obrigado por sua vida, seu lar, sua família e que Deus nunca deixe faltar paz, a saúde, o amor e o alimento na sua casa. Beijinho, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fui. Fui.